Eu sou o reverendo Márcio William Chaveiro, sou o seu professor de hebraico bíblico e nós hoje vamos aprender na nossa videoaula sobre os assentos hebraicos. Então você deve olhar a sua apostila, nós temos aí o material pronto, para que você possa acompanhar e entender um pouco sobre a importância dos assentos, principalmente na leitura e também futuramente. Será importante você conhecer isso aí, para compreender o uso dos assentos na poesia hebraica, utilizada nos salmos principalmente. Vamos lá a mais uma videoaula. A gente vai falar sobre assentos hebraicos. É muito importante assentos hebraicos dentro da poesia, pois os salmos, eles utilizam bastante isso no texto maçorético, para mostrar as pausas e também para alertar o leitor com relação ao momento em que deve separar uma linha da outra. Isso é muito importante. E a gente então vai tentar entender um pouco sobre aquilo que é, que os assentos hebraicos nos ensinam. O hebraico, no hebraico, os assentos foram criados pelos maçoretas, como eu já venho dizendo, além daquela que eu já disse, com relação às pausas também, para indicar a sílaba tônica. Cada palavra hebraica tem uma marca de assento secundário, além do assento primário. Nós temos aí a exceção para as palavras que são ligadas pelo maquefe. Lembra que o maquefe é aquele da lição anterior, é aquele tipo um hífen que separa uma palavra da outra e que deve ser lida como uma unidade? As palavras mais longas podem receber assento secundário, além do primário. Então, existem assentos secundários e assentos primários. A gente vai ver isso melhor mais à frente. Aqui é apenas introdutório. Quantos assentos hebraicos nós temos? Nós temos 21 assentos poéticos e 27 assentos de prosa. Então, é importante entender e também compreender que o gênero literário, a diferença entre poesia e prosa, existe uma diferença, embora não seja dentro da nossa disciplina agora, o hebraico, mas dentro da disciplina de hermenêutica, de exegeses, será melhor trabalhado. Três propostos que nós podemos dizer que os assentos hebraicos servem. Primeiro propósito, eles marcam a sílaba tônica. Então, essa é a sílaba acentuada da palavra. Então, o assento vai servir para mostrar onde está a palavra ou a sílaba tônica. Ela normalmente será a última sílaba da palavra, mas também poderá ser a penúltima. Então, a sílaba tônica normalmente é a última, mas às vezes pode ser a penúltima. Observe que as palavras acentuadas em qualquer outra sílaba que não seja a final serão marcadas com uma seta na sílaba tônica, como abaixo. Então, você vai ver aqui, observe que as palavras acentuadas em qualquer outra sílaba que não seja a final serão marcadas com uma seta na sílaba tônica. Esta seta aqui, na sílaba tônica, você pode ver que ela aparece aqui. Então, melec, você vai dizer melec, melec. Você vai ver que tem uma acentuação aqui, que é essa flechinha aqui, o lado esquerdo. É zain, zain também tem aqui, zain. Você tem aqui dalet, dalet. Aqui também você tem acento aqui. E você tem aqui alef, alef. Então, aqui estão os nomes das letras do alfabeto. Aqui é o acento, aqui. Então, esse pontinho, essa flecha, flecha apontando para a esquerda, ela é um acento que indica a tônica da palavra. Outro aspecto é se uma palavra aparecer sem a seta, pressupõe-se que deve ser acentuada na sílaba final. Então, se não aparecer essa seta aqui no início, como é o caso aqui do melec, significa que a palavra acentuada, a sílaba acentuada, é a última da palavra. Olha aqui. Aqui você observa que não há nenhuma acentuação aqui, nesse texto aqui. Atá, David, Mosher, Israel. São palavras diferentes, não é um versículo. Mas observe, então, que aqui a sílaba tônica está no L, na última sílaba. Israel. Israel. Então, Atá, David, Mosher e Israel. Aí você tem o El aqui, que é a sílaba tônica, e não aparece aqui o acento aqui antes, por isso que ficou para a última palavra, última sílaba. Outro aspecto também disso é que os acentos hebraicos regulam a recitação dos textos bíblicos nas sinagogas. Isso aí, como eu disse, para nós gentios é muito difícil saber o momento de dar a pausa, de saber o momento de fazer-se como uma vírgula para nós e tal, ou de entonar a voz mais, por ser uma sílaba tônica. E mais por isso que os maçoretas também preservaram isso através dos acentos, para que a gente pudesse conhecer e também fosse preservado isso dentro da tradição judaica. A memorização é uma das principais ferramentas do hebraico e o modo de aprendizado. Então, isso também servia para facilitar para que as pessoas pudessem, os judeus, decorarem pela entonação da voz, pela pontuação. Isso ajudava bastante em decorar. Terceiro aspecto é que os acentos hebraicos servem como sinais de pontuação. Mostrando como era percebida a estrutura da frase na época que foram colocados no texto. Então, os acentos hebraicos servem como sinais de pontuação. Tem a ver um pouco com o que eu disse antes, da questão do intervalo, isso vem como uma vírgula e tal. Podem ser, esses acentos que servem nesse propósito, podem ser disjuntivos, que são acentos que separam, e podem ser acentos conjuntivos, acentos que unem. Então, você tem disjuntivo, separa, conjuntivo, une. Os hebraístas, eu coloquei duas figurinhas aí, um rei e um escravo, né? Os hebraístas medievais se referiam aos acentos disjuntivos como reis. Por isso que eu coloquei a figura do rei, para mostrar aqui que os acentos hebraicos são vistos como aqueles que separam, e eles eram como se fossem os reis dentro da acentuação hebraica. E os servos seriam os conjuntivos, apenas para você ajudar a memorizar aí com essas duas imagens. Acentos disjuntivos são acentos que separam. Coloquei a coroa aqui do rei. Acentos disjuntivos normalmente indicam a última palavra, última palavra em uma frase ou cláusula. Então, os acentos disjuntivos estarão na última palavra da frase ou cláusula. Como tal, eles indicam uma pausa na mesma maneira que uma vírgula. Me lembra que eu falei lá atrás que os acentos servem também como uma vírgula, dá uma pausa não só para a tônica, ou ponto e vírgula, ou ponto final também. Pode ser usado como ponto final, ponto e vírgula, uma pausa um pouco maior. Primeiro acento disjuntivo, a gente pode destacar aqui, é o atiná. O atiná, ele está aqui, está vendo? Elohim. Então, ele está aqui debaixo do rei. Olha, elohim. Bereshit bará elohim. Etz hachamayim ve etz haretz. Então, você observa aqui, coloquei uma seta aqui para mostrar que o atiná, que é esse chapéuzinho aqui, essa setinha aqui, na vertical, debaixo do rei. Observe que no anterior a gente viu lá aquele acento, que era uma setinha virada para a esquerda e ficava em cima. E quando ela ocorria, então a acentuação não seria no final. Quando ela não tivesse, a acentuação seria no final. E aqui a gente tem essa acentuação para mostrar a entonação e a pausa na leitura. Segundo acento aqui é o disjuntivo, do disjuntivo é o siluque. O siluque, então você tem dois acentos aqui no disjuntivo. O atiná e você tem o siluque. O siluque, ele é colocado abaixo da sílaba tônica, na última palavra do versículo. A palavra que precede imediatamente o sof-passuque. O que é o sof-passuque? Isso aqui, os dois pontos, lembra? Que é o ponto final nosso, onde acaba o versículo. Então o siluque sempre vai preceder aqui, na última palavra, precedendo o sof-passuque. Então você pode ver que ele está bem aqui, esse pauzinho aqui, bem aqui. Ha-áretz. Ha-áretz. Então nesse verso 1, Gênesis 1, verso 1, você tem o atiná, e você tem o siluque. Bereshit bara elohim elohim et ha-shamayim ve-ets ha-áretz. Observe, então, que ele está aqui, aí ele termina aqui. Esse acento denota a divisão principal do versículo. Então esse acento é importante porque ele denota a divisão principal do versículo. Isso não divide necessariamente o versículo no centro exato. Em vez ele marca a divisão lógica. Então ele serve para dividir o versículo, não significa que ele vai estar no meio do versículo. Mas ele tem uma divisão lógica. Ainda tratando de acentos disjuntivos, quando acentuado por siluque ou atiná, é classificado como estando em pausa. Então quando você tiver o siluque e o atiná juntos, você tem, na verdade, uma pausa maior na leitura. Acentos, ainda falando sobre isso, nós estamos falando dos disjuntivos, agora vamos falar dos escravos aqui, os conjuntivos. São aqueles que unem ou que ligam. Então imagina aí o escravo trabalhando para unir. De todos os acentos conjuntivos, o muná é o mais forte e mais frequente. Uma palavra contendo o muná não deve ser separada da palavra que o segue. Ele parece um L, você pode ver, colocado abaixo da letra. Você tem ele aqui, Kou, e você tem aqui, Derek, aqui, está vendo onde está a setinha? Então ele aparece aqui e ele aparece aqui. Kou, Kore, Bami, Bami, Deba, Pani, Panu, Devec e Avé. O que você tem aqui, então, é o conjuntivo, ele está unindo e ele serve, ele está no final aqui, ele está nessa parte aqui, o L, desculpem, está aqui, é o que eu estou olhando o anterior. Ele está aqui e depois ele está aqui. Então ele não é um acento que separa, ele é um acento que une. Observe como as divisões lógicas e pausas em Gênesis 3, 24 afetam o seu significado de tradição. Aqui eu coloquei a tradição para vocês entenderem. Então ele expulsou o homem, eu coloquei a pausa aqui, ó. Vai e geres, vai e geres et racha, et radam. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, o acento aqui. Ele expulsou o homem, pausa, tem uma pausa. E a leste do Jardim do Éden, ele posicionou os querubins. Aí mais uma pausa aqui. Vamos continuar aqui a leitura. Veja que tem um if aqui, que é o Makef unindo Legan, Legan, Eden. Eden é aqui, Jardim do Éden. Legan, Eden, Jardim do Éden. Et, ela é objeto direto, lembra? Et, Makef, é haquerobim. Hakerobim, não precisa nem dizer o que é, né? É os querubins, aqui tem um artigo, os querubins. E aí você tem uma pausa novamente aqui. Aqui não está muito legível, né? Por isso a dificuldade de ler, às vezes, se eu der um zoom aqui, eu acho que vai atrapalhar. Mas você pode observar na apostila, aí você vai ver que os acentos estão dando as pausas aqui. Aí você dá uma pausa aqui, onde eu coloquei. E aí tem uma conjunção aqui, ó, V-E-T, E-A-S, V-E-T. Tem uma conjunção e um objeto direto, a gente viu na lição anterior, que está aqui separado. Ele pode tanto estar assim, ligado para uma quefe, como assim também, deixa eu voltar aqui, como assim também, separado junto com uma conjunção. V-E-T, L-A-R-A-T, L-A-R-A-T. L-A-R-A-T deve ser giratórias aqui. H-A-R-A-R-E-V, H-A-R-A-R-R-A-R-E-V, H-A-R-A-R-E-V. Aí você tem, aqui vai, essa não saiu bem aqui, mas, na verdade, aparece aqui uma. Aqui em cima tem uma acentuação aqui, está vendo? O P aqui em cima. Aí você tem a última parte aqui. Lechemor, para guardar. Guardar o quê? Objeto direto. Derek, caminho. Caminho para onde? ETS, ETS, para, que é uma preposição, A, RÁ, RÁ, artigo, RÁ, RÁIN, 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 a vida. Aí eu estou vendo a acentuação aqui, novamente, no final, antes do sol passou aqui. Não sei se eu consegui ser claro na minha exposição, mas apenas tentando mostrar a vocês, na prática, como o texto é dividido com os acentos e as pausas, e também para você entender a estrutura do texto. Então, a primeira parte do texto é ele, então ele expulsou o homem, primeira parte. Segunda parte do texto é, e a leste do jardim do Éden, ele posicionou os querubins. Veja, ele aqui é Deus, então Deus é o sujeito, é a personagem mais importante. E as chamas giratórias da espada, a maneira como foi guardado, para o propósito, para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, essa leitura com as pausas, a gente não está aqui, como eu disse, desde o início do curso, não é intenção trazer aula com questão de pronúncia. E eu mesmo, algumas palavras, a gente tem que estar treinando o tempo todo, mas é uma gramática funcional, para que você utilize para o hebraico. Então, qual é o propósito desses assentos? Você saber a estrutura do texto na hora da exegese, com entender qual foi o propósito do autor na questão estrutural. Abaixo, nós temos aqui, a questão aqui, deixa eu só tirar aqui para eu ver. Abaixo mesmo, no texto hebraico, tem uma transliteração do texto. Aquele texto que eu citei anteriormente, está aqui, com as pausas, ele está aqui para vocês transliterado e traduzido, para você entender melhor. E aqui nós temos algumas percebações, esses sinais nos ajudam a identificar as partes que compõem uma frase hebraica e são de ajuda vital na exegese, como já disse. Outra regra é que quando a vogal da sílaba tônica for uma vogal normalmente breve, ela será transformada em vogal longa. Aí eu coloquei novamente aqui a tabela de vogais longas e breves, para você entender. a modificação. O uso do meteg. O meteg é um acento secundário, então ele não é primário, que às vezes aparece adicionalmente ao acento primário dentro de uma palavra. Então ele pode estar junto com outro acento. Tem a aparência igual ao siluque, porque é o publicado, ele é igual ao siluque, mas os dois são facilmente distinguíveis, já que o siluque só aparece na sílaba tônica da última palavra. Lembra lá, o siluque, ele só vai, aqui esse tracinho aqui, ele só vai aparecer na última palavra que logo é precedido aí pelo soft passuk. Já o meteg, não. Ele vai aparecer na palavra, na sílaba tônica, é uma marca de pausa usada com acento secundário, isso está designado para colocar um pequeno traço vertical à esquerda de uma vogal, Então é, basicamente, só para você entender a diferença, aqui tem algumas explicações. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui. O meteg, às vezes, é usado para marcar vogais longas que ficam duas ou mais sílabas antes da sílaba tônica de uma palavra, com a finalidade de assegurar que essas vogais longas recebam a devida ênfase na pronúncia. Então, você tem aí, em Gênesis 1, 8, que você tem uma vogal longa, mais o meteg. Então, você tem depois aí, em Gênesis 1, 21, que é que aí você tem uma vogal longa também, mais o meteg. Então, ele está aí, dando essa força vogal longa. Depois você tem em Gênesis 1, 21 ainda, Haromechete. Aliás, eu, desculpem, aqui, na verdade, eu repeti, né? Ctrl-C, Ctrl-V, na apostila, que foi um erro, e vocês, depois vai ser corrigido. Mas, só para vocês saberem, o vídeo aí, é aqui, na verdade, foi uma repetição disso aqui mesmo, né? Então, desconsiderem esse aqui, mantenham apenas como exemplo esses dois aqui. Então, vamos lá. O meteg é, às vezes, usado para marcar vogais longas. Está marcando a vogal longa aqui, está vendo? E que ficam duas antes da sílaba tônica. Então, qual a diferença desse meteg para o atiná lá? É que o atiná sempre vai estar, ele sempre vai estar na última palavra, né? Aliás, atiná, o siluque, perdão. Diferendo do siluque para o meteg, que é o mesmo tracinho, é que o siluque sempre vai estar na última palavra do versículo. Então, se está na última palavra do versículo, é siluque. Meteg vai estar sempre precedendo a tônica e sempre, assim, apontando com a vogal longa. Come it, isso aqui, está vendo? É só para... Eu sei que essas regrinhas são meio que chatas, né? E difícil de guardar todas elas. Eu entendo que o mais importante é você saber a pausa e saber que existe ali uma divisão. O autor está apontando para algo, no caso, aí os maçoretas, né? Fizeram isso para manter uma pausa, mostrar a estrutura do texto, e isso deve ser respeitado para a exegesa. O meteg também pode acompanhar vogais breves, que vêm antes do chevá simples e compostos. Então, você tem aí o meteg aqui, antes do chevá audível, aqui, simples, aqui. Aqui é o patá, é um vogal breve. Eu fiz aqui toda uma... Aqui você tem a mesma coisa, o meteg, aqui, antes do patá, do chevá audível. Você tem aqui a mesma coisa. Então, eu fiz esses exemplos para você ver aqui, que mostram o que está dizendo aqui, está exemplificado aqui. Pode ser usado, antes do chevá simples, ao dia, acompanhar vogais longas ou breves. Aqui também tem uns exemplos. Então, pode ser vogal breve mais meteg, pode ser vogal longa mais meteg, antes do chevá simples. Então, não é só vogal longa ou breve, mas as duas podem estar sendo sinalizadas aqui pelo meteg para poder... Antes de um chevá simples. Os exemplos estão aqui. Pode também ser usado com vogais longas que precedem um makef. Também pode ser usado aqui com vogais longas, vogal longa mais meteg, antes aqui, então, do makef. E eu não tenho esperança que você vai lembrar de tudo isso, mas apenas para você entender, quando você for estudar gramática, fazer exegese, você tem onde consultar na apostila para entender. Letras fracas, aleph e rei. rei. Essas... Na verdade, eu gosto de pronunciar a rei, não é a rei ali. Alguns pronunciam como rei. Essas letras funcionam como consoantes normais no início das sílabas, porém, no final das sílabas, elas às vezes se tornam mudas, perdendo o seu valor consonatal e permanecendo com letras vocais. Quando isso ocorre, nenhuma das duas letras podem fechar a sílaba. O aleph sempre se torna mudo no fim de uma sílaba. Então, o aleph não tem som, lembram? E o rei também se torna mudo somente quando se encontra no fim da palavra. O rei vai ter uma... Aqui eu uso o exemplo aqui para você. Bereshit. Bereshit. Observem que o aleph não tem... O aleph está mudo, cortando nenhuma vogal. Ele assume o som da vogal quando a vogal está nele. Ele está sem vogal. Então, ele não tem som nenhum aqui. E aí, é importante, são chamadas letras fracas, né? O aleph e o rei. Aqui já não é questão de acentuação mais, mas é uma questão de você compreender as letras fracas aqui. Bereshit. O aleph. E aqui você tem o hayata. Hayata. O rei está mudo por conso... Mudo somente por ser mudo quando encontra no final de uma palavra. Ele está no final da palavra. Não tem nenhuma vogal aqui. Aqui ele já está no início da palavra e ele tem som da vogal. E aqui ele não tem som da vogal, mas é uma letra fraca. Tem mais um pouquinho aqui. O mapique é um pontinho que pode ser inserido no re final para fazer com que ele mantenha o seu valor de consoante ao invés de funcionar meramente com uma letra vocálica. Então, o mapique é esse pontinho aqui que pode ser confundido com o dagueixe. Só que o dagueixe, ele não... Qual é a questão? O dagueixe, ele jamais vai em gutural. Lembra? E é uma das regras básicas. O dagueixe jamais vai na gutural. E o rei é uma gutural. Então, se você vê um rei com um pontinho assim que parece o dagueixe, é um mapique. Ele é para dar um valor aí, uma força consonatal no rei. Então, é simples essa regra. O dagueixe nunca vai em gutural. Se tem um pontinho no rei, é mapique. Não é para dar um valor consonatal nele. E não tem a intenção de servir como dagueixe, que traz força. Então, ensine no rei. Então, é basicamente isso, irmãos. Espero que tenha ficado um pouco claro. Você precisa estudar. Essa lição não vai ter exercício. Você apenas precisa assistir a videoaula e olhar o material que está à sua disposição. E quando você for fazer uma exegese, você vai lembrar que isso aqui é importante, porque vai te ajudar, principalmente foi em Salmos, vai te ajudar bastante a entender a estrutura do texto e compreender realmente o que o texto está ensinando. Deus abençoe e que esses ensinos possam servir para o seu crescimento. Amém. Amém.